Salve rapaziada, bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje eu estou aqui no escritório, na oficina do Guia das Coisas, porque hoje eles construíram um negócio, se liga nisso. Temos aqui uma guilhotina, muito utilizada na Revolução Francesa para decapitar as pessoas, como vocês já devem ter visto nos filmes. É claro que aqui a gente não vai decapitar ninguém hoje, mas a gente vai usar essa guilhotina para destruir vários objetos e filmar em super câmera lente. Quantos quilos está essa? Em torno de 20 quilos. 20 quilos e 2 metros e 40 de altura. É. Vamos ver o que dá para a gente destruir com esse negocinho aqui. Bora! Vamos começar com uma melancia, que é uma coisa que com certeza não vai oferecer resistência nenhuma para a nossa guilhotina, mas com certeza vai dar uma imagem bem satisfatória. É um jeito super seguro para você abrir uma melancia sem se cortar, sem ter nenhum risco de perder um dele, né? Ó, a gente está com uma trava de segurança aqui para evitar a queda da guilhotina acidentalmente. A corda vem tensionada e fica no disparador ali embaixo. Então são duas travas de segurança. A gente vai tirar a primeira aqui. Pesada o negócio. Aí solta. Trava. É. Aí dá para subir mais um pouquinho, para dar um pouco mais, né? E solta ela. Não, aqui já é o gatinho. Na hora que puxar... Tudo certo, vamos ligar a nossa câmera lenta, preparar todas as câmeras e começar os nossos testes. O almoço está servido. Será que está docinha? Caraca! Mostra a boca, caramba. Imagina se fosse a sua cabecinha aqui na Revolução Francesa. Caraca! Vamos carregar aqui. Olha o próximo. Uma vez que eu venho gravar aqui, eu já treino. Desce um pouquinho. Sobe um pouco aí. Trava. Ó. Já desce. Lá de um pouquinho. Vai sopar um pouquinho. Pronto. Seife. Estamos aqui na nossa bancada com todas as coisas que a gente vai arrebentar. Eu trouxe vários cocos. Vamos começar com um só. Ver o que acontece. Depois, se ela cortar, a gente vai ver quantos cocos são necessários para segurar essa guilhotina. Bora. Eu estava dando uma pesquisada. As guilhotinas tinham 4 metros de altura e isso aqui pesava 40 quilos. Ou seja, tenho mais do que 4 vezes a energia desse negócio. Então imagina as originais da pancada que era o negócio. Ah, que corta. Na última que a gente propostou, a gente perdeu. A super faca lá no trilho, a gente achou que não ia cortar, passou igual manteiga. 3, 2, 1. Cortou fácil. Isso aqui foi depois daquela parte de cima que bateu, né? Cara, eu acho que assim, a gente meio que, acho que trapaceou agora, a gente foi na fibra, né? A gente tem que ver se vai contra a fibra. Ou a gente coloca todos, do jeito que der. Do jeito que der. Bom, vamos ver na câmera lenta. E esse vídeo de hoje está sendo patrocinado pela Peng Energy Drink, nosso patrocinador oficial. E hoje eu vou fazer uma propaganda que eu tenho certeza que vocês nunca viram. Lembrando que o Energético Bang não tem açúcar, não tem caloria, não tem carboidrato e não tem corante artificial. Que bela explosão de sabores, né? Fala sério, já tinha visto alguma propaganda assim, com super câmera lenta e uma guilhotina? Acredito que não. Muito obrigado, Bang, por patrocinar esse vídeo, esse canal. Tamo juntos e de volta pro experimento. Esse dente aqui, ó, saca só. Ele que pega as coisas e amassa. Porque ele corta e depois ele... Depois ele passa e bate isso aqui. Tudo certo, tudo no esquema. Vamos preparar aqui. Vamos ver quatro poucos. Quatro vezes mais difícil. Então eu vou tirar aqui. Vocês conseguem fazer aí? Conseguem. Só bem, irmãos. Você tá louco, velho. Caraca. Ó, pra ter uma noção mais real que aconteceria, sei lá, um braço, a gente tem uns pedaços de carne com osso, que inclusive pode ser a nossa próxima coisa. Se esse vídeo der bom e se vocês curtirem, a gente pode fazer um igual da Revolução Francesa. Quatro metros e quarenta quilos. Dá pra fazer. Vai ter que dar muito bom mesmo. Faz até mais de seis metros. Melhor que da Revolução Francesa. Bom, agora a gente vai simular com um pedaço de carne e osso, um pedaço de costela mais precisamente. Inclusive, tá congelada, ou seja, mais dura ainda. Será que corta? Tá. Bom, vamos tentar cortar contra o osso, né? Cortar o osso e a carne congelada. Vamos ver o que acontece. Três, dois, um. O osso cortou. Quer ver? Levanta aí. Cortou o osso. Foi a carne congelada que segurou. Caraca, se não tivesse congelado, tinha passado de novo. Osso congelado aqui, cortadinho. E nada do coco. Deu pra ver ali na câmera lenta que não passou por quê? Quando acertou os primeiros, a lâmina, ela mexe um pouco aqui pro lado, né? E aí ela, a ponta dela bate aqui dentro do eixo, né? Com a carne deve ter acontecido a mesma coisa. Vamos ver ali na câmera lenta. Pra finalizar, a cena mais legal que eu vi um canal lá fora fazendo, temos aqui um monte de macarrão e espaguete. É claro que vai atravessar, mas o efeito na câmera lenta vocês vão se surpreender. E o resto dessas coisas, a gente vai gravar também, mas no canal Guia das Coisas, tá aqui embaixo na descrição, acabou nesse vídeo, já vai lá. A gente vai gravar mais uma série de experimentos, inclusive esse triângulo aqui de garrafa colorida vai ficar sensacional. Levanta que essa água é com gás, tá? Vamos preparar o macarrão ali. Da Itália, na Itália é pecado cortar macarrão, viu? No caso, pra cozinhar, né? Como a gente não tá cozinhando, acho que não tem problema. Temos aqui 10 pacotes de macarrão, 5 quilos de macarrão. Vamos ver como é que vai ficar isso aí. Então, 1, 2, 3 e... Cara, essa ficou legal, hein? Mano, não passou. Não passou, não passou. Eu falei, cara, tinha muito marcado, velho. Eu peguei ela muito fechada, acho que o efeito é romper. Bom, rapaziada, é isso aí, foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece, vai lá conferir o vídeo que a gente vai gravar agora, porque é das coisas que vai ficar sensacional. Vai ter super câmera lenta também. E é isso, beijo vocês em breve. Tamo junto, até a próxima. Valeu, fui!